e cento e cinco ponto três União FM Atenção! Pero internet vibra chegou na sua cidade. Instalação e Wi-Fi grátis. Planos de internet vibra a partir de noventa e um reais. Assine já, ligue ou chama no WhatsApp nove nove meia nove meia três meia meia três. Ligue nove nove meia nove meia três meia meia três. Vero, internet de verdade. Em tempos de estiagem, a conscientização de todos é fundamental para manter o abastecimento de água. A Prefeitura de São Léo e o SEMAI estão cumprindo o seu papel para não faltar, mas você também precisa fazer a sua parte usando somente o necessário. Reduza o tempo no banho, lave a louça com as torneiras fechadas e não desperdice água. Se cada um fizer a sua parte, não vai faltar. SEMAI e Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor. Tem novidade chegando! O novo aplicativo da Unimed Vale dos Sinos está de cara nova. Com design moderno, o aplicativo ficou mais prático, intuitivo, eficiente e conta com novas funcionalidades. Consulte seu histórico de exames, acesse o pronto atendimento, solicite autorizações, consulte o guia médico e muito mais. Para ter acesso a tudo isso, basta fazer uma atualização no seu aplicativo e aproveitar tudo aquilo que a Unimed Vale dos Sinos oferece de melhor pra você. Pegasus Mitsubishi apresenta a nova linha dois mil e vinte e três da L duzentos Triton. Perfeito pra quem gosta de tecnologia e prazer em dirigir. Entrada mais trinta e cinco parcelas de dois mil oitocentos e noventa reais, mais parcela final. Venha conhecer na Pegasus Mitsubishi, a verdadeira força de um quatro por quatro. Rua sabores doces ou salgados, atrativos ao paladar do seu bicho, bichinho ou bichão, feitos pra atender as necessidades e particularidades das diferentes espécies de animais. Ligue trinta trinta e seis, sessenta trinta e saiba mais o que a manipulação veterinária pode fazer pelo seu pet. Fórmula bichos, seu bicho, sua fórmula. Consulte sempre o veterinário. O verão chegou e a Florindas tem um cardápio refrescante pra você e sua família. As melhores taças de sorvete e cafés gelados estão aqui. A partir de janeiro, confira as novidades, torta de sorvete e tortinhas geladas com frutas da estação. Venha visitar nossas lojas em Novo Hamburgo, no bairro Hamburgo Velho e São Leopoldo, no centro. Sigam nos bons no Instagram Florindas ponto oficial. Calendário Pop, oferecimento, fórmula bichos, seu bicho, sua fórmula e Florindas Café. Siga-nos no Insta, arroba Florindas ponto oficial. União FM. Estamos de volta com o calendário pop, hoje faz quatro anos que o Barazú perdia um grande músico, hein? Marcelo Iuca, o ex-baratrista do Rapa, morreu em dezoito de janeiro de dois mil e dezenove, aos cinquenta e três anos de infecção generalizada. Ele foi o fundador e principal compositor do Rapa, né? A história dele é absurda, né? Ele sofreu um assalto no Rio de Janeiro e um tiro deixou ele paraplégico, né? E aí ele não resistiu e acabou morrendo aos cinquenta e três anos de idade. A gente lembra uma das músicas do Rapa escrita por ele, letra e música, que é linda. União FM.